A Câmara de Vereadores realiza nesta quinta-feira sessão plenária ordinária aqui no Plenário Coronel Valença. Na pauta do dia está o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria da vereadora Lucie Duartes, que institui o programa Diversidade na Escola. Os vereadores podem optar por manter ou rejeitar o veto. Na sequência, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo está em primeira discussão. Essa proposição autoriza a abertura de crédito suplementar especial no orçamento do valor de R$ 400 mil. Você acompanha essas e outras discussões na sessão plenária que começa a partir das 10 horas da manhã e será transmitida ao vivo aqui no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto